Fala galera mais legal da internet, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Marciano e hoje eu vou fazer um vídeo falando muita coisa do Rio de Janeiro mas baseado em perguntas que me fizeram no Instagram. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá, dei uma iniciadela assim no tema e estou trazendo um conteúdo mais grosso pra cá. Então quem me acompanha lá vai poder ver o meu dia a dia, eu mostro as ruas, mostro tudo o que eu estou vendo, o que eu estou fazendo, mas aqui é onde a gente traz um conteúdo mais profundo da coisa, a gente pode aqui debater, se você tiver perguntas você já bota aqui na descrição, na descrição não. Aqui já, gente, tanto tempo que eu não faço vídeo que eu esqueci o nome do negócio, aqui embaixo nos comentários, tá? E se você não me segue no Instagram ainda, arroba Mariana Marciano Underline. Então bora lá? Como é o Réveillon e Ipanema e Leblon? Aí, o típico, né, a típica pergunta que ativa o modo Mari Sincerona. Aí eu falo, ficam me xingando, gente. Mas vou falar, vou falar que sou dessas, que não tenho papas na minha língua, vou contar mesmo. Uma bosta. Ah, tu não esperava essa resposta, né? Não, porque todo mundo sabe que Leblon é o bairro que eu mais gosto no Rio de Janeiro, tá, tá, tá. Todo mundo sabe disso, não escondo. Mas a festa do Réveillon, que eu acho que você tá comparando meio com Copacabana, né? Que Copacabana é um dos melhores Réveillons, sei nem se é assim que fala, do mundo, que vem gente do mundo inteiro e tal, 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 aquela festa dos fogos e tal, 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 vários shows. Mas no Leblon, Ipanema, não tem nada. Em 2006, eles tentaram fazer, mas vongaram, não tem mais. É fácil arrumar emprego no Rio? Então, essa é uma pergunta que me fazem muito. E a minha resposta é o seguinte, depende de você. Porque assim, gente, arrumar emprego tem vários fatores, né? Qual é o seu currículo? Você tem experiência, você não tem, você já trabalhou na área que você tá querendo trabalhar? Você tá aceitando qualquer coisa? Então, depende de você, né? Vamos dizer que você é uma advogada. Tá, então, você tá vindo pra uma cidade grande, onde vão ter milhões de pessoas querendo esse emprego que você quer. Então, assim, a disputa é muito maior. Então, pra você conseguir esse emprego, você vai ter que ter... Você vai ter que ter o quê? Currículo, experiência, saber se apresentar. Então, depende muito mais de você. Porém, se você é uma pessoa que aceita qualquer emprego, aí é fácil sim. E aí eu vou dar um exemplo, né? Pessoas que querem trabalhar em restaurante, na área de limpeza, em trabalhos mais, vamos chamar assim, que não necessitam que você tenha uma faculdade, alguma coisa mais assim, né? Específica. Então, você vai conseguir arrumar emprego fácil. Inclusive, eu já encontrei alguns seguidores aqui em Copacabana. Tô andando na rua, tal, encontro de vez em quando. E aí, uma moça que ela trabalhava com... Na verdade, esse emprego é até bem difícil, mas ela conseguiu. Na área de salão, que é uma coisa que aqui bomba muito. Então, se você trabalha nessa área, você vai arrumar emprego fácil. E encontrei um seguidor também que arrumou como... Pra lavar louça no restaurante. Então, eu falei qualquer emprego e botei entre aspas, porque às vezes você é um... Aliás, tem muito isso aqui no Rio, né? Você é um engenheiro, mas você tá precisando de dinheiro rápido, e aí você vai e trabalha no Uber, né? Ou então, você trabalha de garçom. Você pega um emprego que não é o que você quer pra sua vida. Então, quando eu chamo de qualquer emprego, é nesse sentido. De que esse tipo de emprego, que não precisa de faculdade, tal, tal, tal. É mais fácil, sim, arrumar. Inclusive, outra dica é isso. Trabalhar de Uber também. Aqui a galera pega demais, demais, demais. Os taxistas, inclusive, não sei quem acompanhou aí. Teve muita treta por causa disso. Então, se você tem um carro, também é uma possibilidade. Outra coisa também que tem muito emprego aqui é entrega. A galera entrega na bicicleta, pelo aplicativo. Esses trabalhos de aplicativo tem muita coisa. E aí você pode trabalhar por conta própria. Inclusive, ainda no ramo dos empreendedores, você pode vender sanduíche na praia, água na praia. Enfim, gente, você vai conseguir se virar. Você não vai ficar sem ganhar dinheiro. Você vai dar seu jeito. Rio de Janeiro é muita gente, é muita possibilidade. Artesanato também, quem sabe fazer artesanato. Ah, Marina, mas eu quero emprego. CLT, numa empresa, não é fácil. Aí volta o que eu falei no início. Depende muito mais do seu currículo. Mas tem muito emprego no Rio de Janeiro. É a segunda maior metrópole do Brasil. Então, só vem. Fale mais sobre a Zona Norte. Tijuca, Vila Isabel, Meier. São lugares bons para morar? Deve ser uma pergunta, não é mesmo? Então, eu tenho 1.397 vídeos no canal que eu falo desses lugares. Inclusive, eu fiz vários vídeos na Tijuca. Tem vídeo em Vila Isabel também. Para quem não sabe, eu morei na Tijuca há muitos anos. Então, é um lugar que, como eu conheço muita gente, eu sempre fui deputada. Sabe aquela pessoa que fala com todo mundo que anda? É um lugar que eu gosto muito. Meu pai mora lá, então eu vou muito a Tijuca. Então, eu tenho um carinho especial por essa memória afetiva. Então, super indico a Tijuca. Para mim, um bairro sem praia, a Tijuca é o melhor. Porque tem tudo o que você espera de um bairro. Hospital, universidade, transporte. Então, é um bairro que eu indico. Vila Isabel perde um pouco na questão do transporte. Não tem metrô, né? Mas, coisas positivas em Vila Isabel é que tem a UERJ, a Faculdade do Rio de Janeiro Pública. Tem vários bares. É muito famoso por isso. A Escola de Samba Vila Isabel. Tem um grande hospital ali. Tem o Inca, que é ali perto também. Então, assim, tem muita coisa boa em Vila Isabel. Ou nas suas proximidades. Então, tem isso de positivo. E o Meier? Eu sou muito apaixonada pelo Imperator, que é o teatro do Meier. Então, eu penso o Meier, para mim, é Imperator. Que é uma grande casa de show. Eu já fiz peça lá, inclusive. É um bairro muito família, muito familiar. Mas, ele já é localizado bem mais lá para dentro. Então, assim, é mais perigoso o caminho até lá. Então, prós e contras aí. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um like para me ajudar. Se inscreve no canal. É a volta deste canal! E se você não me segue no Instagram, vai lá. Arroba Mariana Marciano Underline. Ainda tem mais perguntas que eu vou responder. Já me segue lá, porque quando eu botar a caixinha de perguntas, você também vai poder participar. Lá, eu respondo um pedaço e termino aqui. Então, aqui é o completão. Então, a boa é você acompanhar os dois. Até porque lá eu mostro o meu dia a dia. Eu mostro as ruas do Rio de Janeiro. Mostro a praia. Eu mostro tudo o que eu faço. Beijo, 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 beijo!